E eu quero aproveitar esse momento para agradecer, assim, do fundo do meu coração, o que esses caras estão fazendo por esse podcast. Eu ainda estou sem entender porquê. Não são meus olhos, não são azuis. Então, assim, meu parceiro... É por isso que eu parei de beber no podcast. Cara, muito obrigado, cara. Assim, eu não tenho como agradecer o que vocês estão fazendo, esse pacote. Gente, eu acho, assim, que vocês são pessoas, acho, não tenho certeza, pessoas maravilhosas e entendem quando a gente está começando o quanto foi difícil. Vocês, com certeza, vocês vão contar para a gente, devem ter passado por grandes dificuldades, problemas e conseguiram ter o sucesso que vocês têm. Então, assim, eu não tenho como agradecer a vocês, expressar em palavras os meus sentimentos. Porque, assim, várias vezes eu me indaguei. Por que os caras doaram um pacote de pesca? Por que eles doaram um pacote de pesca para o podcast? Então, assim, na verdade, você doou para quem está assistindo, né? Para quem está nos prestigiando. Então, gente, olha, são pessoas maravilhosas que merecem o respeito, a admiração, o carinho nosso. Então, estão com vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Roosevelt e Harrison, hora da pesca. E aí, galera, cumprimento o pessoal aí que, com certeza, além de mim, tem muitos fãs de vocês aí assistindo. Hoje o Godinho que vai falar tudo. Eu estou off. Eu estou sem álcool na mente hoje. Estou um pouquinho caladinho. Boa noite, pessoal. Cara, foi boa noite, galera. Para quem já está participando, quem ainda não está, como o Bruno falou, compartilhe o link. Dá tempo ainda de participar. Se tem um parceiro seu que gosta de pescaria, quebra esse galho para ele. Manda para ele o link também lá do Instagram para participar. Até chegar o momento do sorteio, está valendo. Dá tempo ainda de participar. E o pacote, Landinho, pelo que você falou aí, a gente passou muita dificuldade no início e tal. A gente começou há bastante tempo. De oito para nove anos já vai fazer, né, Gordinho? Tem. A gente tem que saber a data certa que a gente já faz. Não tem noção. Acho que tem uns nove anos já que a gente mexe. Ah, dá para saber, né? Eu sei quando o primeiro programa foi gravado. Foi 25 de novembro de 2015. Foi gravado ou solto? Gravado. No Juma. Agora, quando a gente começou mesmo... Então, em 2015, temos aí... Mas deve ter pelo menos dois anos antes de 2015 ainda. É, vai ser nove anos mesmo de hora da pesca, né? E foi difícil para caramba, cara, no início. A gente recebeu um não demais. E uma das missões que eu e o Harrison compartilham da gente levar é que, não só pelo lance de ajudar. A gente sempre ajudou. Quem a gente pode ajudar, a gente ajuda. Tal que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas não só pelo lance de ajudar a pessoa, o próximo que está. Iniciando e tudo mais. Mas pela pesca esportiva no todo, né? De incentivar o esporte, de dar força ao esporte. Da última vez que a gente teve a conversa aqui, a gente está falando justamente sobre isso. Que o nosso esporte não é tão maior, não cresce mais pelo ego. Simplesmente pelo ego. Se todo mundo pensasse em trabalhar em união, em crescer junto, em ajudar o outro que está vindo do lado, e não usar o outro como escada para poder chegar até lá, eu acho que seria muito mais visto a pesca esportiva, seria muito mais forte. A gente já tem o melhor país do mundo para pescar, né? O que falta é só a união para a gente poder chegar lá. E daí foi o lance da meta, de colocar pelo menos mil inscritos para a gente poder fazer o sorteio e tudo mais. E aí, de paralelo a isso, a gente cresce dentro do YouTube o podcast, cresce no Instagram, seguidores e tal, e chega cada vez mais pessoas. Paralelo a isso, a gente pode realizar o sonho de alguém que está assistindo agora aí, o cara ser sorteado, ganhar um pacote para o Amazonas, escolher entre duas pousadas. Hoje, com o maior orgulho do mundo, a gente fala que são uma das melhores operações dentro do Amazonas, são as operações da hora da pesca. Aí, isso é dois coelhos na cajadada só. Dá uma força, três, né? Dá uma força para a pesca esportiva, uma força para o teu projeto que eu acho sensacional, acho incrível, e um presente absurdo para quem ganhar. Queria eu, na época que a gente começou a ganhar um pacote dentro do céu. Poxa, cara, né? O que a gente juntou de dinheiro para ir a primeira vez. Isso aí não está no divino. Cara, o que eu penso. Outra coisa também que eu quero perguntar para vocês, já no início, nós estamos falando do início ainda, não chegamos aqui no sucesso que vocês têm hoje, não. Onde é que está esse sucesso? Como é que é isso, cara? Para. Para, não, para, para. É lógico que ainda está longe ainda, vocês têm, cara, potencial, vocês têm humildade, vocês têm tudo para... Isso aqui é só o início, né? Nem 10% onde vocês podem chegar. Eu só não acredito na palavra humildade, não é humildade, não. Não, cara, eu acho que é. Não. Porque a humildade não é você ser pobre, cara. Não, não, e não... Humildade, humildade... É só para ir no chão. É exatamente. Você reconhecer o que você é. Isso não é ser humilde, é ser realista. Cara, eu acho quando você... É complicado. Eu entendo o que você está falando. Humildade é por eliminação. Sim. E algumas pessoas que se conhecem... Então, você não é soberbo. Entendi. Você não é soberbo, você não é convencido. Vamos aceitar como elogio. Pode ser. Cara, mas eu acho muito legal isso porque vocês têm um potencial gigantesco pela inteligência de vocês, pelo trabalho de vocês. O que vocês fizeram em 8, 9 anos, tem gente aí há 20 anos martelando e não consegue. E vocês estão fazendo algo estruturado. Não é aventureiro. Você não é aquele cara que tem... Ah, pô, eu tenho 10 milhões de reais. O que eu vou fazer com 10 milhões? Não. Você está... Vocês estão passo a passo conquistando o sonho de vocês e, via de regra, o sonho de muita gente que está indo junto, estão apoiando, estão ajudando vocês. É igual a história do bilionário, né? O cara era bilionário, o filho dele ficou mais velho e tal. Aí ele... Pai, eu quero ter meu negócio. Não quero trabalhar com você, não. Tudo bem, meu filho. Vou te dar um pedaço da herança para você começar o seu negócio. Aí deu para o cara um bilhão de dólares para o filho. Toma aí. Toca o seu negócio. Passou dois anos o pai... E aí, como é que está o seu negócio? Pai, eu tenho 500 milhões de dólares, pai. Então, ele não ganhou 500. Ele perdeu 500 milhões. Então, assim, não sabe fazer. Igual vocês falaram, vocês começaram sem investimento. E onde vocês estão hoje? Duas pousadas, um programa de sucesso. Então, assim, vocês merecem todas as palmas do mundo. E vocês ajudam. Igual você me ajudou, que eu sei. Me ajudou. Deu uma força para o Secnel. Deu uma força para a galera aí. Tem muita gente que... É porque, assim, você é até bíblico. Dê com a mão direita de forma que a esquerda não saiba o que você está fazendo. Tem muita gente... Mas eu posso falar. É. Eu falo. Eu acho que não é vergonha também. É porque a gente não gosta de chamar, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você já percebeu que a gente é desse jeito. Mas muita gente nesse percurso aí desses nove anos, a gente já... De novo. Se ele não quebrar até o final. Eu vou colocar um pouco mais para frente. Muita gente nesse percurso aí desses nove anos, a gente ajudou, deu força do jeito que a gente podia, na nossa condição. Muita gente, a gente realizou o sonho de ou de conhecer o Amazonas, ou de fazer uma pescaria, ou de simplesmente estar com a gente, etc. Tem umas histórias muito legais que a gente já viveu de, sei lá, tem uma que eu acho fantástica da gente ir na casa da pessoa. Tchau, tchau.